Oi gente, tudo bem com vocês? Marcelo aqui. Vamos para mais um vídeo do canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Marcelo aqui. Gente, já tem uma semana, acho que duas semanas que eu não gravo vídeo. Duas semanas. O motivo é esse que eu coloquei aí na thumbnail. Eu fui reinfectado por esse vírus maldito que está assolando o mundo todo. E infelizmente eu fiquei sem condições de conseguir gravar para vocês conteúdo relacionado ao emagrecimento, à reeducação alimentar. Hoje que eu estou um pouco melhor, estou até falando mais pausadamente, porque me dá muita canseira. Meu pulmão foi atingido, eu fiquei com 30% do pulmão infectado. Então assim, você vai falando muito e vai te dando... você vai ficando afegante, te cansa. Comentei com vocês que no penúltimo vídeo que eu fiz, no último vídeo, na verdade, no penúltimo, né? Há duas semanas que a minha esposa estava ruim e pegou a Covid. E aí foi duas semanas bem tensas também, onde eu fiquei muito preocupado, a família, ela. A infecção também foi 10%, depois foi a 20% e ela ficou bem debilitada. E graças a Deus, graças ao atendimento que ela teve no hospital, aos remédios que foram receitados, ela conseguiu recuperar. Muito bem, quando eu fui na semana passada, gente, desculpa, eu estou cansado devido à doença, né? Quando eu fui na semana passada, acho que na quinta-feira, eu voltei a trabalhar, né? Eu fiquei também de quarentena com ela, né? Não podia sair também e tive que cuidar dela também, né? Só que aí na quarta-feira passada, eu voltei a trabalhar. E aí, nessa mesma quarta que eu voltei a trabalhar, eu já estava um pouco cansado, sabe? Eu sei que eu passei noites em claro, preocupado com a minha esposa. Eu sei que eu não dormi direito, preocupado com ela. Então, eu achei que nessa quarta-feira que eu retornei ao trabalho, e esse cansaço era por causa disso, né? Por eu ter ficado muito tempo com ela, sem dormir direito. E aí, achei que fosse isso. Na quinta-feira, fui trabalhar também. E aí, eu trabalho visitando muito fornecedor na rua. E eu lembro de caminhar, curto pedaço, assim, poucos metros e senti muita canseira. Isso na quinta. Achei estranho, né? Eu tinha tido um pouco de febre uns três dias antes, porque eu peguei uma garoa, né? Nessa correria com a minha esposa para o médico, que vai para o hospital, faz exame, faz tomografia para ver se evoluiu ou regrediu a doença, né? Aí, na quinta-feira, eu senti uma canseira absurda. Sentiu um... É interessante até você que estiver com esses sintomas ficar esperto, tá? Eu senti uma canseira e um pouco de... de dor, sabe? Quando eu puxava o ar assim. E aí, eu fiquei preocupado. Comentei com a minha esposa, ela já estava já melhor, né? Ela já estava quase 100%. E ela ficou meio, ó, esperta comigo. Então, quando foi na sexta-feira passada, agora, hoje, quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo, dia 31, quando foi na sexta-feira passada, eu trabalhei até nove da manhã e pedi para um colega me deixar no hospital. Prontamente, eu fui para o hospital e lotado. Lotado e 100% das pessoas que estavam lá era suspeita dessa doença. E aí, eu fiz alguns exames de sangue depois de umas duas horas aguardando o atendimento. Isso que é particular, mas eu não estou aqui julgando o hospital. Ao contrário, fui muito bem atendido. É que tinha muita gente mesmo. E aí, logo, a minha esposa também chegou porque ela tinha levado meu filho no dentista. E, para minha surpresa, fiz uma tomografia e saí de lá com um resultado de pulmão comprometido em 30%. Eu, preocupado, cuidando da minha esposa, acabei contraindo dela mesmo. É a segunda vez. Nunca tinha conhecido alguém que tinha sido reinfectado. E eu fui, essa pessoa, nem o médico, os médicos que eu conversei aqui não conhecem ninguém reinfectado aqui em Cuiabá. Eu fui reinfectado. Saí de lá na sexta-feira, já finalzinho da tarde. Passei o dia no hospital. E o médico me receitou um monte de medicamento no qual estou tomando até hoje. Então, assim, eu fui reinfectado. Não esperava por isso. Eu peço, assim, para vocês, sabe? É até um dos motivos que tem duas semanas que eu não gravo, porque eu estava cuidando da minha esposa. E agora é ela que está cuidando de mim. Porque fiquei muito ruim. E eu passei sexta-feira, sexta, sábado, domingo passado. Agora é muito mal. Muita falta de ar, muito cansaço. E se eu pensei no pior, eu pensei sim. Eu pensei. Pensei quando a minha esposa estava ruim. Pensei quando eu fiquei ruim também. Por eu ter me reinfectado. Peguei de novo. Pensei, nossa, agora vai ser mais forte. Porque da primeira vez que eu peguei, em julho do ano passado, não atingiu meu pulmão. Eu fiz tomografia. E dessa vez chegou a 30%. Ainda estou cansado quando eu falo, porque ontem eu voltei ao médico, né? Eu tive sexta, voltei ontem. Refis a tomografia. E graças a Deus, os remédios sortiram efeito. De 30%. Ontem eu estava já com 20%. Então assim, continua regredindo. E se Deus quiser, até na semana que vem, eu já estou 100%. Ou quase 100%. Eu quero chamar a atenção pra vocês. Porque eu venho, pra quem já me segue no canal e no Instagram, vou deixar aqui linkado, arroba marcelo.leite17. Eu venho de uma reeducação alimentar há mais de ano. Então assim, eu acho que essa reeducação alimentar que eu faço, acabou também diminuindo um pouco da minha imunidade, sabe? E eu fiquei, a minha imunidade baixou. E apesar de me alimentar bem, mas eu como pouco, né? Então a minha imunidade baixou e eu acabei pegando essa doença de novo. Então tomem cuidado, sabe? Pra quem não acredita que essa doença ela é terrível, ela é fatal. Ela é fatal. Ela é silenciosa. Se atentem aos detalhes. Canseira. Dor de cabeça. Irritação na garganta. Você acha que é. Coriza, tá? Nariz ruim. Você acha que é... Que é uma gripe só e acaba ignorando. Vai ao médico. Se você perceber que você tá com esses sintomas, vai ao médico. Urgente. E inicie o tratamento. Esquece política. Esquece ideologia. Briga, pirraça com o presidente ou com a esquerda. Entre esquerda e direita. Faça o tratamento. Se você contrair essa doença, busque ajuda. Não fique em casa esperando, não. A vacina não chegou pra nós, mais jovens. A gente tá na faixa dos 70, 75 anos. Se não me engano. A vacina não chegou pra nós. E a vacina não te... Não vai... Como que eu vou te explicar? A vacina não quer dizer que você vai vacinar também e nunca mais vai pegar nada. Senão você... Quem é vacina de gripe não pegar mais gripe. Pega, né? Mas sempre uma... Uma mutação. Então assim, gente. É... O vídeo é pra dar mais uma... Uma satisfação. Pra todo mundo que me segue. Pra todo mundo que tem muito carinho por mim. Eu... Tô aqui. Tem duas semanas que eu não consigo gravar. Hoje eu tô melhor. Tô respirando melhor. Tô falando melhor. Já tô cansado. Mas dizer pra vocês... Se cuidem. Essa doença é... Terrível. Eu fiz a tomografia. 30%. Exame de sangue deu positivo. O exame... Aquele do cotonete, sabe? Nariz. Que é horrível. Tá doendo até agora o meu nariz. Deu positivo também. E... Eu não desejo isso pra ninguém. Graças a Deus. Graças ao atendimento que eu tive. A minha esposa também. Que cuida de mim como se fosse mamãe. Então assim... Tomem cuidado com essa doença. Olha... É terrível. É terrível. Medo de perder a pessoa que você ama. Medo de você não resistir também. A doença aumentar e te levar... A uma parada respiratória. Você tem que entubar. Essa doença ela é real. Estou vivendo aqui novamente. E deixo aqui o meu testemunho e um alerta. Qualquer sintoma, procure o médico. E trate. Evite aglomeração. Vai ter feriado agora. Sexta-feira santa. Páscoa, domingo. Evite aglomeração. Se você ama sua mãe, seu pai, aquele seu... Seu mente querido. Evite estar junto nesse momento. Sabe? Pelo menos nesse momento. Porque... Se eu que sou novo. Atingir o meu pulmão. Imagina uma pessoa que tem uma... Algum problema já crônico. Com uma pessoa mais idosa. Então tome cuidado. Evite. Abraço. Beijo. Eu sei que é difícil. Estamos há mais de ano com essa pandemia. Mas... Por enquanto evite. E se cuidem meus amigos. Porque... Essa doença ela veio pra... Pra destruir muita família. E eu espero que... Não ocorra nada com a sua. Semana que vem teremos mais vídeo. Já sobre a... A nossa alimentação. Sobre a educação alimentar. Porque hoje eu vou estar 100%. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus abençoe vocês. E livre de todo o mal. Um abraço, gente.